Fala família Gielity, tudo bem com vocês? Eu sou o Chef Solon e junto à Gielity Telecom nós vamos conectar você à cultura do Nordeste através de receitas deliciosas juninas e a de hoje é de uma iguaria sem igual se chama Munguzá porém eu vou te ensinar a fazer uma receita numa versão doce, com doce de leite e amendoim para essa nossa receita nós vamos utilizar o Munguzá que também é conhecido como canjica amarela nós vamos começar cozinhando o Munguzá na panela de pressão com a água Munguzá nós vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo e vamos cozinhar o Munguzá por aproximadamente uma hora após pegar pressão com o passar do tempo na panela de pressão essa é a textura que o nosso Munguzá vai atingir enquanto o nosso Munguzá ainda está no fogo nós já vamos adiantar aqui, batendo no liquidificador o nosso amendoim esse amendoim é sem pele e sem sal vamos batê-lo com o leite de coco eu transferi o nosso Munguzá da panela de pressão para outra panela e agora nós vamos adicionar o nosso leite de coco e amendoim já batidos e o nosso doce de leite também entra nesse momento vamos mexer tudo isso que está na panela e logo após ligaremos o nosso fogo um fogo baixo e vamos deixar isso cozinhar até engrossar a hora de desligar o nosso Munguzá é quando ele engrossar de acordo com o vídeo que você está vendo com o nosso Munguzá doce já pronto nós vamos pegar uma concha e vamos encher as taças vou compartilhar com você uma dica que na hora que você for finalizar o seu Munguzá de doce de leite com amendoim você vai colocar um pouquinho de paçoca triturada em cima só para dar um charme e essa foi mais uma receita junina para a Gility e hoje nós aprendemos a fazer o Munguzá de doce de leite com amendoim e eu te garanto que vai ser um sucesso na sua festa de São João eu te vejo numa próxima que leva a emoção ultra velocidade fazendo a conexão Agility Telecom São João Bom Lua Grest Agility